Estou aqui no castelo de São João. Ele é um castelo do século XIII, né? Estamos falando aí de 1200 e alguma coisa. Na cidade de Limarque, que é no meio da Irlanda. O centro da cidade, assim, meio mais ou menos, mas bem interessante aqui a entrada do castelo, essas coisas aqui. Vamos ver se ele está funcionando, né, de domingo. Bom, saindo aqui para a parte de fora do castelo, a gente já vê aqui as torres, a muralha. Ali embaixo dá para ver o rio. Então, essa parte do castelo era numa ilha, era tipo uma ilha, assim, dentro da cidade, que foi construído todo o castelo, o porto. Essa aqui era a entrada da taverna, onde que era o museu que a gente estava olhando lá, todas as informações. Vamos continuar aqui para ver, conhecer um pouquinho melhor o castelo por dentro. Eu acho incrível esses muros todos aí, de pé ainda. A gente está falando de um castelo do ano 1200. Então, é muito tempo. Muito tempo, isso aqui está de pé ainda, né? Vou te dar uma batidinha, você fica com medo que caia todo o muro. Todo o muro, mas essas pedras, acho que não. Puta, mais mil anos de pé. Olha, acho que o espaço por aqui. Não, ele continua aqui por baixo do castelo. Então, são essas torres aqui que a gente vê naqueles desenhos todos, né? Os canhões e ali o rio. Então, aqui antigamente era o porto, ó. O pessoal tentava invadir o castelo aqui por essa entrada. Vamos ver aqui para baixo que tem uma parte arqueológica do castelo. Olha que legal, né? A parte aqui do ano 1600, que foi destruída. Aqui, provavelmente, essa escadinha que nós descemos aí. Nós estamos aqui por baixo do castelo, né? Toda parte da fundação do castelo e eles vão mostrando aqui, cada pedaço. O que foi construído em 1200, o que foi construído ao longo dos anos, até os anos de 1600. 1900, onde teve todo o começo das outras revoluções. O castelo perdeu um pouquinho a sua funcionalidade, né? Como todo o castelo ficou abandonado, provavelmente, por uns bons anos. E aí resgataram toda a história e mantiveram o castelo aqui preservado. Mas olha que bonito, né? A bandeirona da Irlanda lá em cima. Essa aqui é a parte toda aberta do castelo. Aqui, às vezes, no inverno, essas coisas, eles fazem uma estrutura, mostrando como que o pessoal esquentava as coisas, né? Olha que legal, ó, pra quem nunca tinha visto atrás de um escudo aqui de proteção. Aqui, provavelmente, eles estão mostrando como que era a parte externa aqui, né? Da vida no castelo, ó. Os tipos de barris. Os tipos de forma de fazer a comida, aquecer o fogo. Uns chifres aqui, desviados aí da região. E aí, acho que umas brincadeiras pra criança aqui, umas espadas. Toda uma parte aqui educativa. A gente vê muito nos filmes, né? Essas coisas do feno, capimzão seco. Isso aí, geralmente, eles guardavam no inverno pra poder alimentar cavalo, vaca, tudo... No inverno, né? No inverno, né? Guardavam no verão pra poder alimentar no inverno. E até hoje, a gente vê eles fazendo isso. Eles fazem uns rolos, assim, do tipo de um plástico que protege. Eles deixam no próprio campo. E esse plástico, acho que ele vai secando o capim, né? O mato. E servindo de alimento pro gado. Ó aquele negócio ali que faz vento, né? Pra aquecer a lenha, pra aquecer o fogão, a lenha. Tanto o fogão, a lenha, quanto os ferreiros, né? Ó, que usavam a bigorna. Usavam a bigorna de vários tamanhos. Que a gente vê todas as estruturas aí de guerra, as armaduras. Aí, um monte de capacetes. Tem uma placa lá, não toque a armadura, não. Eu já coloquei a mão. Tá lá, do ano... Do ano de 1600, né? Século XVII. Mas, meu, sensacional. Eu acho sensacional. Ó as bolas. Essas bolas aqui de canhão, super pesadas. Até a teia de aranha aqui, ó. Tá bem original. Tamanho do... Das coisas das portas. Olha, isso aqui, vou te dizer que é quase... Quase original, viu? Talvez do final aí do castelo, dos anos 1600, alguma coisa. Mas a madeira bem desgastada. A gente pode perceber aqui as rodas, ó. Das carruagens, essas coisas. É bem antigo mesmo. Aqui, a gente tem uma visão toda da cidade. E uma parte do castelo, provavelmente, que era subterrânea. Né? Essas coisas, geralmente, tem o chão, sede. Que era o teto, na verdade, né? Sede, ó. Mas você vê toda uma estrutura de cano, de ferro, de tijolo. Tudo que era feito por debaixo do pátio aqui do castelo. Vamos dar uma caminhada lá pra ver as placas. Olha lá, 1212, brincadeira. Olha aí, tudo ilustrado. Todos os níveis que tinha o castelo. A gente vê umas entradas assim. Aqui, provavelmente. Ali embaixo, ó, é possível ver o rio passando. E esse tipo de estrutura aqui, era onde ficavam os arqueiros. O pessoal ficava aqui, ó. Conseguia atirar a flecha. Você vê que ele faz um desenho que, pro arqueiro, ele tem a visão geral lá. Só que, quem lá tá de fora, tem só esse pedacinho aí pra poder acertar o arqueiro, né? Muito mais difícil. Bom, aí, 1280. Então, a gente tá vendo, provavelmente, essa mesma estrutura. Né? Daqui, o rio aqui fora. E aqui, essa parte interna, onde o pessoal trabalhava e defendia aqui o castelo. Aí, desenvolvimento já, do ano 1300. Aí, já fizeram já um segundo andar, os tetos. E, provavelmente, essa parte aqui que ruiu. Então, a gente tá andando aqui nessa parte de baixo. Essa parte, ó, do ano 1300, né? Então, aqui, em cima, provavelmente, de um teto. E aqui, uma vida toda pra cima aí da estrutura do castelo. Agora, o mais legal que isso tudo, é como o pessoal preserva a história, né? Sensacional isso. Tem uma outra portinha aqui debaixo dessa torre. Vamos ver do que que se tá. Tá. Aqui, provavelmente, era a parte que eles faziam toda o corte das pedras. Olha, ele tá explicando. Maison aí, é o pedreiro, né? Alguma coisa assim. Olha, eles tinham toda essa parte aí de burri lá, a pedra. Esse aqui era um espaço, coitado, devia viver cheio de pó aqui. Mas, ele usava o molde, ó, de estrutura. Ele já colocava as pedras no modelo e no tamanho que ele precisava construir. E aqui, ó, uma série de ferramentas, ele ia cortando, ele ia cortando a pedra e polindo de maneira que todo o castelo fosse construído aí, né? Aí. Ó, legal. Eu nunca tinha visto isso aqui dos castelos. De como eles cortavam as pedras. Mas, pode reparar o chão, ó, e as pedras do castelo, tudo no formato muito bem feito. E eles tinham toda uma estrutura aí de manejo, ó. E aqui tem uma escada por dentro aqui que sobe ali pra torre do castelo que não tá tendo acesso. Entrando aqui debaixo da torre do castelo, Então, a gente vê aqui uns pedacinhos esquisitos que nós vamos passar lá pra ir até a torre. E aqui... E aqui o rapaz vai explicar aqui como... Aqui eles faziam as moedas, ó. Aqui eles faziam as moedas, ó. Aqui eles faziam as moedas. Os tipos aí, as moedas. E aqui provavelmente é um molde. Aqui ele tem um molde. E aqui ele colocava o metal, derretia. Jogava no molde. Não era de madeira, né? Era de ferro, claro. E o metal, quando consolidava, ficava a moeda. Vamos tentar passar nessa passagem aqui pra ir pro... Pra torre do castelo. Olha o tamanho disso aqui. E tem que passar agachado. E olha a escadinha pequena, gasta. E olha a escadinha pequena, gasta. Tem várias entradinhas aqui. Essa aqui deve ser a primeira parte. Vou lá. Ah, aqui tá fechado. Já não tem mais passagem. E desse lado a gente vai pra muralha do castelo. Aqui a gente vê todo o rio, né? Onde nós falamos que tinha um porto ali. Porque esse castelo aqui, ele ficava numa ilha. O vento aqui tá forte. Aqui a gente vê o outro lado da cidade. Cidade toda medieval, toda pequena. Catedral aqui, que parece ser bem antiga também. E aqui a torre, com a bandeira da Irlanda. E aqui a gente pode ver todas as torres preservadas. Olha que bonito. Nós estamos aqui no coração da Irlanda. Nossa, a cama dos caras. Aqui você levanta a moeda aqui do cara, ele aparece. Aqui não tá aparecendo. Mas provavelmente, aqui é o que fazia o registro das atividades do castelo. Baú do pirata aí. Aqui a ratazana. Daqui a gente vai navegando. Olha que bacana. Toda a muralha do castelo. Aqui a escadaria. Aqui a pombinha. Aqui a pombinha. Aqui a pombinha. Aqui a pombinha. Nossa, e dá a liscada. Aqui acho que vai lá pra parte mais alta da muralha. Vamos ver. To the tower top. Vamos pro topo primeiro. A gente vai passeando e vai ficando em forma, né? Porque subir essas escadas aqui não é fácil, não. Olha aí o topão. Topão. Cheguei na bandeira da Irlanda. Tem uma vista linda da cidade. A gente vê a muralha aqui e ali, ó. Provavelmente lá do outro lado tinha outra. Eles faziam o cerco. Que os navios que vinham aqui do Rio, eles deixavam entrar ou não na cidade, né? Onde tá essa ponte hoje. Tem um estádio ali lindo, ó. O pessoal gosta mais de rugby aqui, aquele futebol americano, do que o próprio futebol. O cemitério, como toda boa igreja antiga. Você vê ali o cemitério. E a catedral, que acho que fazia parte aqui dessa mesma época, né? Provavelmente mil quinhentos, mil sessenta. E aqui a gente vê as outras torres do castelo. Aquele pátio que a gente tava ali embaixo. Vendo a vida, ó. Aqui a vida toda, mostrando essa torre aqui, ali, daquela igreja antiga. E essa estrutura desse muro aqui do próprio, aqui ó. Essas casinhas aqui, provavelmente aquelas ali, né? Do próprio castelo. Mas muito bem preservado, viu? Um castelo que nós estamos falando aí, que teve uma vida aí do ano mil duzentos a mil e seiscentos. E agora turístico, né? Mas aqui a gente tem a visão de toda a cidade. Olhando aqui da parte de cima da torre. Bom, como todo castelo, a gente tem o lado bonito e o lado sombrio, né? Então, essa aqui é um que a gente vê geralmente só nos filmes, né? Essa aqui é uma forca. Aí. Uma forca bastante utilizada aí. A Irlanda teve duzentos anos aí de sofrimento e de um poder tirano, né? Poder tirano é uma coisa que vai aos poucos e depois você não consegue tirar mais. Mas a forca aqui é bastante utilizada nessa época. E a gente olha isso aqui e dá uma sensação terrível, né? Porque sabe que foi local de morte de muita gente. Bom, histórias. Você vê aqui as muralhas, ó, as portas. Eles retratam aqui a mesma porta. Do século XII, do século XIII. Bem interessante aqui toda essa estrutura do castelo. Tchau, 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 tchau.